Bom, agora terá início a cerimônia de inauguração do prédio. Bom, agora terá início a cerimônia de inauguração do prédio. Bom, agora terá início a cerimônia de inauguração do prédio. Convidados servidores municipais, da imprensa municipal, da imprensa local que nos prestigia nesta manhã, através do João Pichimu, Olímpia 24 Horas, Regional 24 Horas, e a toda a equipe da imprensa do Governo do Estado. Muito obrigada pela presença. O Centro de Atendimento Autorista, nesta nova remodelação, recebeu no Governo do Estado um repasse de recursos do NADGUR, Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Jurísticos, estimado em R$ 1,3 bilhão. O projeto tem a contribuição com o saudoso e renomado arquiteto Rui Otaque, cerimônia do seu design moderno e urbanístico, como feito no Correto da Praça da Matriz e no Centro Cultural da Avenida Penate, obra em construção. Neste espaço superior do Centro de Atendimento Autorista, as melhorias contemplam uma nova e sala de recepção e atendimento ao nosso turista, que em breve receberá mobilha, equipamentos de ambientação, acervo histórico do Arquivo Público Municipal do Antônio Autónomo dos Loures Neves e as peças do Museu de História Maria Olímpia. Além disso, no piso inferior, aqui no gate, os banheiros públicos também passaram por reforma. O local para uso da população já conta com uma nova infraestrutura e acessibilidade, restando apenas detalhes de acabamento na sala de depósito de materiais. Posteriormente, o local prevê ainda a instalação de uma plataforma elevatória para facilitar a promoção de pessoas com mobilidade reduzida entre os pisos. Para finalizar suas salvações iniciais, eu convido a secretária de Duas e Cultura, Raquel Preval de Milite. Bom dia a todos. O nome é Pedro Fernando, gostaria de agradecer a presença do secretário, do Beto José, toda a equipe da Secretaria do Estado, da Secretaria de Direitos de Viagens, né? Todo mundo sempre muito generoso conosco, secretário, né? Sempre quando a gente precisa, sempre disposto a ajudar. A secretaria é uma grande parceira do nosso município e a gente agradece essa proximidade que o senhor tem em bolsa com a nossa instância. Agradecer ao nome do secretário João, do secretário Duro, do secretário de obras, a todos os secretários presentes e demais participantes, mas obrigado por estarem conosco nesse momento importante. secretário, eu, antes de estudar a Secretaria de Turismo, estava na diretoria de captação de recursos, então tratava com o prefeito Fernando muito sobre as particularidades dos convênios e dos recursos públicos. E eu tenho muita propriedade para dizer a responsabilidade que ele tem com o dinheiro público e com os convênios. Quando sempre há um planejamento muito grande, né? As obras com os recursos do Dade, o prefeito planeja, ele não quer usar de qualquer forma, né? Ele pensa no que aquilo vai ter de benefício para a cidade e para o estado. Essa obra é mais uma prova disso, né? Com o recurso do Dade Tur de 2021, foram feitas três grandes obras, muito significativas aqui no município. que foi o coreto, que é essa obra do Iotaque, né? O arquiteto renomado. Foi uma ala gastronômica na Estação Cultural. E aqui, esse prédio, que ainda estamos em fase para entregar de forma plena para a população, né? Cuidado especial na mobília, que vai ser instalada aqui em processo recitatório, né? Esse prédio, ele terá uma importância histórica também no município, porque além de ser um ponto para informações altruistas, aqui nós teremos exposto parte do nosso acervo cultural histórico, né? Então, será uma obra muito valorizada, que nós temos plena certeza que a mais vem para agregar o nosso portfólio aqui no município. Então, eu não vou me estender, mas eu gostaria de agradecer ao senhor, o senhor prefeito e a todos que estão aqui.